Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gustavo Sully Gustavo Sully Júnior Cedavio Lima No pódio, Júnior Cedavio Lima Elberto Santos Elberto Santos, Palmeiras Master Branca Pesado Até 94 quilos Vem aqui no pódio Alço Sully Júnior Cedavio Lima Márcia, Gustavo, por favor, compareceu ao pódio para pegar a sua medalha Gustavo Sully Suntinho Gustavo Sully Gustavo Sully Gustavo Sully Para compareceu ao pódio para pegar a sua medalha Márcia, Gustavo, por favor, compareceu ao pódio para pegar o 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 Começou. 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 Compareceu o código. Azul, pena, se atenta aqui. Lucas Martins. Então, para. Lúvio Martins, comparece no pódio Por favor Danício Lúvio Manolo e Preta Acima dos 79 quilos Daniel Portela Daniel Portela Por favor Deixe por favor comparece ao pódio Leve a cartela Grau 1.3 Pessoal da trancada Por favor não jogue nisso Ótimo Grau 1.3 Grau 1.3 Por favor comparece ao pódio para não pegar a sua medalha O pódio para não pegar a sua medalha Pessoal da trancada A sua medalha E a sua medalha Pessoal da trancada Parabéns Adivaldo, por favor, comparecer ao pódio, máscara, branca, meio pesada, até a oponha. Adivaldo Ferreira, por favor, comparecer ao pódio. Desola a bancada, por favor, não joguem lixo. Desola a bancada, por favor, comparecer ao pódio. Desola a bancada, por favor, comparecer ao pódio. Aplausos 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 Adulto, Master Beto Juvena Andeng gonna say, you think, you could again Altonato Limer Gustavo Soutinho Gustavo Soutinho Mastra branca pesada, até 94 quilos Gustavo Soutinho Faixa azul, faixa azul, inscrição com o absoluto Inscrição com o absoluto, faixa azul Até 79, assina 79 aqui na mesa da ONU Que ONU com a professor Begrase Faixa azul, absoluto, inscrição Até 79